Todos os amigos do presidente Lula, sem exceção, não existe uma exceção, dos amigos, dos amigos, dos amigos, foram envolvidos em escândalos financeiros. Ou seja, não foi de boato, não. Não foi problema particular, problema pessoal, problema de família. Foram escândalos financeiros, envolvidos com corrupção, com ladruagem, com roubalheira. E a imprensa não dá o valor que deveria dar para esses casos tão importantes e se apega a todos os dias massacrar, sem exceção, todos os representantes do povo no Congresso Nacional.